Olá, irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom demais poder estar aqui, mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico. Estamos na semana 11 do nosso circuito bíblico. Eu convido você a orar comigo, para a gente conversar sobre quem nós somos e a resposta é o tema da nossa conversa. Os filhos de Deus. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Feche seus olhos onde você estiver, se você puder. Se você não puder, você presta atenção na minha oração e ora junto, fazendo o que você está fazendo. Pode ser? Senhor Deus, eu te agradeço pela oportunidade que a gente tem de poder ministrar da Tua Palavra, de falar do Senhor e com o Senhor. Peço que, de maneira sobrenatural, o Teu Espírito Santo esteja aqui e agora, para que a gente consiga compreender a mensagem do Teu Evangelho e, claro, a partir dessa compreensão, transmitir. Por isso, eu repreendo todo o mal, todo o mal, toda a confusão, toda a opressão, toda a dificuldade de entendimento. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, e que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente veja claramente, perceba claramente o Seu ensinamento. Eu oro agradecido, confiado em Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos hoje. Gálatas 3, a partir do versículo 1. Diz assim, Ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, Paulo dizendo. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiras boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Foi a bênção de Deus para Abraão. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Versículo 10 Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, presta atenção nisso, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, nós, os não judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora você vai saltar comigo lá para o versículo 26, que diz assim, Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, gente? Eu sei que é muita coisa que eu li aqui para vocês, do versículo 1 até o versículo 14 e depois os versículos 26 ao versículo 29. E eu queria passar um pouquinho sobre algumas coisas que estavam acontecendo aqui para explicar para vocês como se tornar um filho de Deus. Como é que eu chego nesse status de ser considerado filho de Deus, sendo eu, euzinho aqui, eu mesmo, essa pessoa que sou. E eu vou tentar esclarecer isso para vocês. Primeiro, vamos lá, vamos começar do começo da nossa história. Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou os animais, criou toda a beleza que existe no universo, tudo que é lindo, perfeito e maravilhoso foi Deus criou e está lá, tudo lindo, tudo funcionando, tudo perfeito, criou o homem também, criou a mulher e falou assim, ei gente, vivam em paz, só não façam isso aqui, só não comem da árvore lá do centro do jardim, beleza? Beleza. Aí os caras foram, Adão e Eva foi e vacilou, eles erraram, pecaram e desobedeceram a Deus, desobedeceram a Deus, morreram, morreram porque passaram a morrer, passaram a morrer, ficaram desconectados do Deus criador do universo e criador de suas vidas. A partir dali, o pecado entrou no mundo, entrou no mundo o pecado, arrebentou com a nossa vida, lascou com a gente, porque aí toda a descendência de Adão e Eva, toda a descendência de Adão, se tornaria pecadora exatamente como ele era. E aí começaram as lutas, gente, começaram as lutas e Deus resolveu então colocar o seu plano, que já estava pronto, óbvio, em ação, através da vida de um cara chamado Abraão. Abraão, o texto de Paulo aqui, aos Gálatas, Abraão, ele é citado como um homem de fé, tanto é que ele foi justificado por Deus, pela fé que ele tinha em Deus. Nessa época de Abraão, quando Deus chamou Abraão da terra dele, para uma terra que ele prometeu, para começar uma vida peregrina, não havia a lei de Deus estabelecida, não haviam os dez mandamentos, Moisés ainda não estava no circuito, não tinha nada de lei. Mas Abraão agiu com Deus como Deus sempre quis que ele agisse, em obediência, por causa do coração dele, por conta da fé que ele tinha em Deus. Paulo cita ele tanto tempo depois, lá no Novo Testamento, dizendo que Abraão foi justificado por Deus pela fé que ele tinha em Deus. Então, de novo, Abraão foi justificado pela fé antes da lei. Abraão fez coisas na direção de Deus, agiu na direção de Deus, sem que tenha tido ainda, tenha havido ainda um conjunto de regras para serem seguidas, sobre sacrifício, sobre adoração, sobre como fazer as coisas. Então, ele recebeu o favor de Deus antes da lei. Pausa aqui, continua a história. Abraão, povo, começou a formação do povo. Na formação do povo, veio a lei. Essa lei que Deus estabeleceu para o povo dele, não era uma lei somente para adoração. Essa lei era para guiar, conduzir, normatizar uma nova nação. Era uma nação, agora, que carregava o nome de Deus, era o povo de Deus. Nessas leis tinham leis a respeito de vida civil, a respeito de, sim, adoração, aspecto religioso, liturgia, tinha coisas relacionadas a leis morais, tinha sobre a própria questão do patriotismo com relação a sua própria nação, como que as pessoas se organizariam nessa nação, tinha lei, essa lei incluía tudo, todos os aspectos de uma sociedade. Então, era para além do aspecto religioso. O que o povo fez? Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Claro que Deus sabia disso, mas ele estava organizando um povo, mostrando para um povo que não é pela lei que as coisas funcionam para a justificação e sim por conta do coração, assim como Abraão. Só que aí veio a história, prosseguiu, 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 até chegar então no tempo de Jesus. Tem umas puladas aí na questão dos profetas que ainda está tudo ali dentro da formação do povo, povo formado, etc. Beleza. Chegou o tempo de Jesus. Jesus veio agora como alguém para cumprir as obrigações da lei estipulada por Deus para o seu povo. Jesus veio, cresceu como homem, nasceu como homem, foi gerado milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu, cresceu como homem, teve as lutas de todo e qualquer homem, sentiu fome, sede, sentiu cansaço, etc. Começou o ministério dele e foi perfeito. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, ficou mais um tempo com seus discípulos e ficou, subiu ao céu onde está à direita do nosso Deus e nesse momento enviou o Espírito Santo da promessa que hoje habita em todos aqueles que entendem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, como seu Mestre, como seu Deus. Tudo bem, né? Tá. Jesus, ele veio para cumprir o que a lei mandava. Quando ele fez isso, ele fala que ele veio estabelecer uma nova aliança. Nessa nova aliança, todo aquele que nascer de novo em Jesus Cristo se torna agora subordinado, subordinado, aliançado a esse novo projeto para a humanidade, esse novo lugar de cumprimento de responsabilidades e reciprocidade, que é debaixo daquilo que Jesus ensinou como um novo cabeça de raça, como um novo pai de descendência, todo aquele que nascer em Jesus Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo, aqui em Gálatas 3, ele está combatendo algo que estava acontecendo na igreja das Galácias, aos Gálatas, que algumas pessoas estavam tentando inserir nessa igreja a ensinamentos que não tinham a ver com o que Jesus havia ensinado e sim com o que a religião falava naquele tempo. Então, os hábitos que eles tinham, eles estavam tentando inserir novamente esses hábitos agora nessa igreja que é de Jesus Cristo, que está aliançada com Jesus na nova aliança. Então, Paulo está meio bravo aqui no início do capítulo 3 falando, ei, vocês são insensatos, vocês esqueceram do que vocês aprenderam até aqui, vocês estão completamente malucos, vocês esqueceram que foi por Jesus que vocês alcançaram o que vocês alcançaram e não foi por cumprimento de lei. Então, ele começa a dar uma série de exortações chamando o povo para responsabilidade, para o povo acordar, parece que de um transe que eles estavam deixando que ensinamentos religiosos começassem a ocupar o lugar daquilo que Jesus tinha estipulado para a igreja, baseado na nova aliança. Quando Jesus cumpriu a lei completamente e morreu por causa dos religiosos daquela época, acabou toda a responsabilidade daqueles que agora seguiriam a Jesus de um cumprimento de lei. Acabou. A prática da lei não fazia mais, não tinha mais efeito para Deus. Perdeu o valor para Deus. Agora, o que tem valor é você seguir os passos de Jesus Cristo e por causa de Jesus, por causa do que ele está fazendo, de quem ele é, você passar então a viver uma vida de obediência. Perceba algumas coisas aqui do texto. Versículo 3, será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Paulo está chamando a atenção aqui das pessoas que já tinham sido justificadas pelo que Jesus fez para que eles permanecessem em Jesus e não achando que é pela prática da religião que eles iam alcançar o favor de Deus e aperfeiçoarem a sua relação com Deus por conta daquilo que eles conseguiriam fazer. Paulo está falando aí, o que começou em vocês foi do Espírito e quem vai terminar essa obra em vocês é o próprio Espírito de Deus. Não achem que vocês são capazes de mudarem-se, mudar-se. Vocês não são capazes. É pelo Espírito de Deus que é possível ter uma consciência de vida transformada. é Ele falando para o seu coração, para a sua vida, é o Espírito de Deus te movendo, te desafiando, te apertando e você dando resposta para Ele em obediência. Versículo 4 Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que tenha sido inútil aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realize essas coisas pela prática da lei ou pela fé a qual vocês receberam a palavra? está questionando a galera lá. Vocês estão achando que vocês conseguem alguma coisa se não for o Espírito de Deus? Então é o próprio Espírito de Deus quem faz as transformações dentro do nosso coração e nós vamos respondendo a Ele. Ele provoca, a gente responde. E aí, beleza, ele vai falar de Abraão, que eu já falei dele aqui, vai falar que ele alcançou o favor de Deus por conta não do cumprimento da lei, mas por conta da fé que ele tinha e falou que toda a maldição, toda a maldição que antigamente a lei colocava sobre nós porque a gente não ia conseguir cumprir, foi levada na cruz do Calvário. Jesus se tornou maldito, amaldiçoado, quando ele foi morto na cruz. Então, sobre nós, irmãos, nós que escolhemos ser os filhos de Deus, não há mais maldição, não há mais condenação. Jesus se tornou condenação por amor a você e por amor a mim. Ele se tornou maldito por amor. Então, não dá para a gente ainda tentar ficar vencendo as nossas lutas e tentações e dificuldades e pecados sozinhos. E também não dá para a gente achar que porque estamos cumprindo aspectos religiosos, a gente vai à igreja, a gente ouve um estudo desse, participa da célula, dá audismo, entrega oferta, é generoso, ajuda as pessoas, não mata, não rouba, não fuma, não faz nada, que Deus está se agradando de nós. O que acontece é o nosso coração que vai determinar quem nós somos diante de Deus. Porque muitos podem ser muito bonitos religiosos, com aparência muito imaculada, mas o coração está sujo, do que adianta? Deus, ele está interessado é no coração e não no seu aspecto externo. Ele não está preocupado com a sua performance, como você faz as coisas, ele está preocupado com a intenção do seu coração, com a sua motivação. E se você faz um monte de coisas religiosas, inclusive para Deus, em nome de Deus, falando que Deus mandou, Deus falou e tal, com o coração no lugar errado, Deus não está recebendo nada disso que você está entregando. você ainda acha que é por fazer coisas que você vai chamar a atenção de Deus e ninguém chama a atenção de Deus, nós já chamamos a atenção de Deus, Jesus já veio, Jesus já morreu na cruz por nós, por amor, antes de você ter nascido, antes de eu ter nascido, ele já fez isso de uma vez por todas, ele se tornou maldito para que nós sejamos benditos, a gente deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus quando a gente compreende essa mensagem e compreende que em associação com o Espírito Santo nós somos justificados e vamos nos tornando santos a cada dia, ok, mas qual é a parte difícil disso? A parte difícil é viver a carne, né? A parte difícil é morrer todos os dias para o nosso desejo, para a nossa vontade, para o nosso querer, para o nosso direito, a parte difícil é morrer, é falar para mim mesmo, por que mesmo que eu vou fazer isso? Por que mesmo que eu estou afim de comprar isso ou desejo aquilo? Checar o meu coração, por que que eu vou cantar, por que que eu vou pregar, por que que eu vou servir na recepção, por que que eu vou servir lá fora, por que que, por que, por que, por que que eu vou orar, por que que eu vou pegar a bíblia para ler, por que, por que, fazer perguntas, a parte difícil são os aspectos de, de eu me surpreender com, com uma raiva que eu fiquei de alguém, e às vezes perder a boa, e falar bobagem, e lidar com isso depois, essa é a parte difícil, a parte difícil é quando a gente se sente, a gente sente que a gente perdeu, a gente caiu, a gente pecou, e aí, voltar-se para Deus, pedir perdão mais uma vez, pedir socorro uma vez mais, pedir auxílio do Espírito Santo, para que sejamos diariamente transformados, versículo 26 fala que nos tornamos filhos de Deus, todos nós, nos tornamos filhos de Deus, por causa da fé em Cristo Jesus, não é pelo que você faz, ou fez, ou fará, é por causa da fé em Cristo, e aí não existe mais eu e você, agora somos nós, entende? Não existe nem judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher, pai ou filho, não existe patrão empregado, não existe mais pastor e membros, líderes e liderados, não existe mais nada de diferente, agora nós somos um só, nós fazemos parte de um grande time, de um grande conglomerado de uns, que é o corpo de Cristo, sou eu um, você um, o outro um, o outro um, a gente se junta e forma um braço, a gente se junta e forma uma perna, a gente se junta e forma uma outra parte do corpo com um único objetivo, se ajudar, se cuidar, se pastorear, edificar uns aos outros, nós somos filhos de Deus, com um propósito, nós somos um em Cristo, nós somos de Cristo e por causa disso, descendência de Abraão, por adoção, fomos adotados por Deus e herdeiros da promessa de Abraão, que serão benditos todos da terra por causa de você, nós somos benditos de Deus, porque nos tornamos filhos, para ser filho, você precisa ser justificado pela fé em Cristo Jesus, não é por suas obras, não é pelo que você faz, o que você faz é consequência direta da justificação que você recebeu, do selo que você recebeu de Jesus no seu coração, viva então como um filho de Deus em tudo e em todas as relações que você tiver, hoje e para sempre em nome de Jesus, amém? fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.